Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, e é o seguinte, rapaziada, tô vendo aqui que tem duas pipas no alto, velho, seguinte, tem uma pipa bem aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, e tem uma pipa, mano, lá longeão, ó, vocês estão vendo bem ali? Rapaziada, mano, eu acabei de gravar um vídeo nervoso aqui, espionando meus amigos com drone, e rapaziada, o meu drone, mano, eu vim com ele, bati aqui em cima, caiu aqui embaixo, coloca o replay aí, James. Nossa, viado, nossa, quase tive aqui, olha os caras aí, não, nossa, você derrubou, não, tá, você derrubou, foda, 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 carkarela, já era? Mano, vocês viram, e eu tava testando o drone, vem cá, coronada, xa, mano, eu tava testando o drone pra ver se tava funcionando, e realmente não quebrou, tipo, ele tava funcionando, tava voando, tava fazendo tudo certinho, Tá fazendo todas as coisas que ele tem que fazer Da vida dele, que é voar e gravar Gente, vocês estão vendo Aqui, ó, vocês conseguem ver Mano, que tem uma linha bem aqui em cima Eu tô querendo subir o meu drone E tentar cortar a linha das pipas Com o meu drone Irrelo! Mano, já pensou? Cala a boca, você parece que você goenta Eu tô pensando nas possibilidades Tomara que corte Isso, é isso Mano, já pensou em enroscar e voar da lá de cima E cai na piscina E fatiando aos poucos, você dá uma pegadinha na rabiola Quer embolar meu drone? Ué, você só pensa negativo A rabiola é um monte de pitinha Vai cair Então vamos na linha branca, na chilena Vamos na chilena, vamos na chilena Mano, vamos ligar o drone aqui agora, rapaziada Mano, ligou Liguei que eu dirigi esse negócio Não, vai dirigir Não, não tem carteira pra isso Liguei, rapaziada do céu Eu vou sair daqui com ele daqui da mesa mesmo Tá, alô Somou Ai, sou um monstro, filho Ó, se liga, se liga como que faz Mas se você ficar com a mão em cima dele, não sobe mesmo Tô louco, eu sou um monstro Então vai, Braia Ó, se liga Se liga como que vão o drone Ó, agora Subiu Droga, Braia Para na frente Para na frente Tá, pra na frente Nossa, viajando Nossa, viajando Nossa, viajando Da porra Nossa, nossa, nossa Nossa senhora, viando do céu Nossa senhora Que elo, que é o drone, acabou com o drone, boom Eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu cortei o filme, você viu, o drone, eu cortei o filme? O drone cortou tudo Pega pra mim, Gui. Aqui, ela aqui, ó. Olha, cortou, cortou. Aqui, ó. Ela cortei, viado. Cadê? Você é louco. Você viu o que? E rocou, viado. Foi lindo. Sai minha, sai minha. Tá na mão. 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 O bagulho é da piscina. Sai fora, viado. O drone é meu. Desce ele em cima. O drone tá gravando ainda. Tá na mão. Ó, vou tentar subir ele. Tá na mão. Eu vou tentar subir ele de novo, hein. Corta a minha pariama. Ele é nosso. Não sobe. Corta a minha pariama. É nosso. Não tá na linha não. Os cara pegou seu drone. Meu drone começou a rodar, viado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Viejo, você procurando o drone. O drone tava rodando na linha. Colocou ali o drone junto. Mano, antes de começar esse vídeo, eu derrumbei minha câmera. Aqui não. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Misericórdia. Você perdeu. Vai ali, Léo. Vai ali, ó. Vai ali, ó. Ah, demorou. Sobe a sete. Eu vou jogar sete pra você. Eu vou jogar, vou jogar. Eu vou jogar, meu. Por favor, meu Deus do céu. Como é que eu vou filmar o drone? Me dê, me dê, me dê. O drone tá certo. É como? Na minha mão, burro. Vai, coloca aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Eu vou vlogar aqui, rapaziada. Cortei o drone do Léo. Ó o drone ali, ó. Ó ali o drone roscado. Quando as pesadas pegam a pipa na rua, é de quem pegar. Nossa. Nossa. Léo. Pera, 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 pera. Fica aí embaixo pra pegar. Se cair. Pega, pega. Aí, Gabs, com cuidado, com cuidado. Isso. Pega, pega daqui, daqui, daqui. Deixa eu pegar, deixa eu pegar na mão. Deixa eu pegar na mão. Deixa eu pegar aqui. Perdeu. Daqui, daqui. Ô, ô, Léo. É relo, relo é relo, viado. Filma aqui, filma aqui. Não, relo é relo. Calma. Oi? Como eu sou um bom menino, eu vou devolver a pipa pro moleque apartamento. Tá louco, mas foi eu que peguei. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Oi, drone. Oi, drone. Salvamos. Rapaziada, salvamos o drone do Léo. Léo. Léo, fala pra mim. Tá feliz, Léo? Vamo... Léo, eu vou descer a câmera. Não, 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 não. Pega. Ai, ai, ai. Segura. Ai, 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 ai. Mano, como... Esse é o vídeo mais alertado. Mano, como arriscar equipamentos caros em um só vídeo. A primeira vez que eu cortei. Lembra que eu falei no começo? Meu drone não faz essas coisas. Não, eu também não posso. Olha o tanto de volta que deu na linha aqui, ó. Mano, o drone ficou assim na linha. Coloca replay aí, editor. Nossa! Nossa! Olha o drone! Tá porra! Nossa! Rapaziada, vocês viram o perrengue que eu passei? Mano, e tá gravando ainda, mano. Mano, tá gravando ainda, rapaziada. Eu vou dar um jeito aqui pra você. Ô, eu cortei. A pipa cai aqui na vizinha, sabia? Eu cortei. Hã? Eu cortei. Você cortou nada, hein? Eu cortei. Ah, cortou. Eu cortei com o drone? Aqui a linha arrebentada? Ó, tá na linha dele. Agora cortou o aparelho. Ah! Sai fora. Mano do céu. Eu vou erguer o drone e vou achar a pipa escondida que cai na vizinha. É, a pipa tá bem aqui, ó. Vou levantar o drone pra vocês. Será que funciona ainda, Coronado? Eu quero saber. Tô fioso pra ver. Mano, eu também quero. Véi do céu. Ô, eu tava tentando achar a pipa com o drone. Na hora que eu vejo o bagulho... Enrolado! Voando! O drone... Ai, mesmo. Molinha, sabe? É só ele, sabe? Pra fazer curso? Machiga primeiro. Depois você pode falar. É, então. Ela não bate... É a do Renato que é uma Vic Pro? Isso, é dura. Isso. Eu também achei isso. Mas foi um experimento, né? Não, não dá certo. Não mesmo. Não adianta soltar pipa com o drone. Não, não. Tá se enrolando. Vai... Ah, é! Liga aí, liga aí. Mano, coloca no chão aí. Vamos tentar ligar ele de novo. Segura pra mim. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Isso. Aí você liga, você liga. Você sabe ligar, né? Você quer que eu segure a sua câmera? Mamãe já caiu hoje. Ligou, 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 ligou! Subiu! Subiu! Aí tá indo pra trás, ó. Peraí, peraí. Tá indo pra trás? Agora tá. Ué? Aí tá caindo na água, tá caindo na água. Não, 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 não. Tá louco? Vai nessa, vai nessa. Sobe lá em cima na vizinha. Vai! Vê se tá gravando ainda. Tá gravando? Tá gravando 5 minutos. Top! Vai lá na vizinha ver se a pipa tá lá. Agora eu ganho de novo e vou cortar você. Vai lá então. Vai que eu vou rebentar aquela pipa velha sua. Aí ó, a pipa ali. Mano. Olha lá a pipa ali ó. É mesmo. A pipa ali. Eu vou deixar... Tem pra ver a pipa? Deu, deu, deu. Tem que enroscar a pipa na perninha dele? Tá louco, né? Pés que parte isso aqui não. Vai, dá pra pegar, viagem. Nossa, é louco, é invasão. Vamos lá na casa da vizinha pedir a pipa pra ela? Não sei, ó. Aqui ó, uma pipa. E olha os bobão aqui ó. Mano, mira lá na pipa de novo. Vamos só dar um zoom lá na... Que é? Aí rapaziada, aonde tá a pipa na casa da vizinha? A pipa cortada. Não tem como dar zoom aqui. O editor deu. Né editor? Deu. Ai meu deus. 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 Não, não, não. Eu também. Deu bom. Deu, deu. Posso falar um pouco? O que? É. Esse correlo mais legal da minha vida. E eu? Será que eu vi? Eu vi o drone. Ai meu deus. Eu vi o drone. Eu falei assim mano, eu vou passar perto. Na hora que ele enroscou. Ele veio assim ó. Uou, 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 uou. Eu tentei puxar pra ele não cair muito forte. Eu falei, vou puxar mais rápido. Ele cai mais devagar. Deu certo mano. Mano, deu. E dessa? Muito legal. Mano, foi nervoso velho. Eu pensei que ele ia bater e ia cortar, mas não cortou não. Não, o Balderrol ficou. É. Eu acho que se bater na hélice ele corta, mas eu acho que ele bateu muito perto do motor. É isso. Boa. Olha. Segura. É isso. Qual que é a sua câmera? Qual que caiu? A minha caiu hoje no vídeo. A câmera ou a bateria? A câmera? Bateu igual uma bateria. Mano, caiu, virou. O cameraman vai ser dispensado. Eu vou demitir o seu. Não, eu vou te demitir. Não, eu vou te demitir. Não, eu vou te demitir. Rapaziada, antes de começar esse vídeo. É. O Coronado teve a audácia de derrubar a minha câmera no chão e quebrar uma peça. A câmera tá na sua mão. Olha aqui ó. Olha a peça que quebrou a minha câmera. A câmera tava na sua mão. Eu vou demitir o seu. Mano, sei uma cara. Eu acho que hoje eu arrisquei muitas coisas, cara, nesse vídeo. O drone. Você levou de limita aqui, viado. Não, eu levei muita limita aqui, viado. Não, eu levei muita limita aqui na água. Ó, a probabilidade de cair aqui em cima do telhado. Ergueu mais uma. Nem. Vorg. Nem vai. Deixa. Ai meu Deus. Eu não vou fazer isso, porque... 5 mil reais. Chega, né? Chega, né? Não, tá bom então. Eu vou deixar. Ah, dá um sorvetinho então. É, só um pouquinho. Agora é bom. Hum, tá bom mesmo. Boa abalhada. Mano, abalhada. Ah, eu quero. Para aí. Você aceita eu de volta? Aceito. Como seu funcionário? Obrigado. Safado. Safado. Mano, no final tudo deu certo. Minha câmera não quebrou. Meu drone também não quebrou. Mano, o vídeo vai ficando por aqui se você gostou. Deixa o like. Mano, só eu que faço essas coisas mais loucas desse mundo aqui nessa casa. Então, mano, vai acompanhando. Então é isso. Valeu, falou e fui. Léo? Uh. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho